Temos um fujão na área. Após a entrevista histórica de Lula ao Jornal Nacional, Bolsonaro decide cancelar sua participação no debate da Band. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é sexta-feira, dia 26 de agosto, e vou compartilhar com vocês matéria, que é a nossa atual manchete no site, que dá detalhes a respeito desta fuga. A jornalista Malu Gaspar informa que acabou o suspense sobre a ida de Bolsonaro ao debate dos presidenciáveis promovido por um pool de veículos liderados pela Rede Bandeirantes. Segundo integrantes da cúpula de sua campanha, o presidente da República não vai comparecer. A negativa de Bolsonaro ocorreu após a entrevista histórica que Lula concedeu ao Jornal Nacional na noite desta quinta, que causou impacto em 15 milhões de brasileiros, segundo a Coaeste. Auxiliares de Bolsonaro dizem, no entanto, que a decisão não tem nada a ver com o bom desempenho de Lula na Globo. Já estava definido há muito tempo. Apesar do esforço dos assessores de Bolsonaro em não vincularem a negativa de Bolsonaro com a entrevista de Lula, a Band já havia confirmado nesta semana que o postulante do Planalto participaria, sim, do debate. Então é mais uma contradição dos bolsonaristas. A emissora garantiu que o Bolsonaro participaria do debate, e o Lula também, enfim. Então estava tudo certo já com esse pool das redes para fazer este debate. Então, mais uma vez, Bolsonaro fugindo de suas responsabilidades, e é claro, está aí com muito medo de enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva após entrevista histórica no Jornal Nacional, que causou a incomoção em muitas pessoas. Este foi o seu Boletim 247. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa vasta programação. Até a próxima. Tchau.